Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu fiz um compilado de várias notícias pra vocês, então vamos lá. O que a gente vai falar hoje aqui no vídeo? A gente vai falar sobre a rainha de Junkertown, a gente também vai falar sobre o nerf que a D.Va recebeu nos seus mísseis, temos também um nerf na Mercy, tanto no seu Ultimate como também no seu Revive. E não podemos esquecer, a sexta temporada do Competitivo começa hoje e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre ela. Então vamos começar o vídeo falando sobre a rainha de Junkertown. Eu fiz um vídeo faz uns dois ou três dias falando especificamente só sobre este novo personagem da lore do jogo da história do Overwatch. Eu falei com vocês a minha opinião e fiz uma especulação aí de que ela pode ser a nova personagem do Overwatch que tá chegando em breve. A Blizzard postou um trailer desse novo mapa e essa nova personagem da história aparece falando que ela é a rainha de Junkertown, a rainha daquele novo mapa do Junkrat e também do Roadhog. A gente pode ver no mapa as armas dela e também um trono, só que só após o lançamento do mapa no PTR, a gente pôde desvendar alguns outros mistérios ali no novo mapa sobre a rainha. Se a gente começa a andar pelo mapa, a gente encontra uns posters, uns cartazes que mostram The Queen. Eles mostram a foto, a imagem da rainha. Se antes eu já tava hypado e já tava pensando que esse personagem poderia vir pro jogo, imagina agora que ele já tem um rosto, que ele já tem uma identidade. Eu falei pra vocês que era muito estranho a Blizzard ter contratado uma pessoa pra fazer somente a voz desse personagem sem ter uma segunda intenção. Eu ainda continuo na minha tese, na minha teoria, que a rainha de Junkertown, que ela sim vai ser um personagem no jogo, pode ser que não seja agora, pode ser que seja no futuro, mas sim ela vai vir pro jogo em algum momento da história. Eu não sei vocês, mas eu acho que seria muito legal esse novo personagem aí feminino no jogo e esperamos que seja um defensivo, né? Passando agora pra segunda notícia, é sobre o nerf da D.Va. Pra você que não sabe que tá no mundo da lua, a D.Va ela recebeu uma nova habilidade, que são os micromísseis. São mísseis que ela lança parecidos com o da Pharah. Essa é uma nova habilidade na D.Va, então obviamente vai ter aí mudanças ao longo do tempo. Eles devem tá querendo ajustar o dano, então eles diminuíram em 25% o dano dos mísseis. Então agora, além da D.Va estar com metade da matriz de defesa pra ser defensiva, ela também perdeu 25% do seu dano. Bom galera, eu já fui no PTR e eu já testei a nova D.Va com esses 25% de dano a menos nos seus mísseis, e eu não vi grande diferença na gameplay. São 25% a menos, porém não impactou muito no meu gameplay. Eu achei ainda que ela continua muito fraca defensivamente por ter perdido a matriz. Antes ela já tava meio fraca defensivamente, qualquer um conseguia tirar o mecha dela muito rápido. Porém a Blizzard fez essa mudança porque ela tava sugando muito dano e muitas ultimates do time inimigo, aumentando muito o uso da D.Va junto com a D.Va e com o Winston. Bom, passando pra Mercy, eu tenho várias coisas pra falar dela. A primeira coisa é, vocês lembram daquele vídeo que eu mostrei da Mercy em dourado, atravessando um mapa lutada da base dela até a base do inimigo? Bom, isso não vai acontecer mais. Eles diminuíram a velocidade de movimento da Mercy de 11 pra 9. Ou seja, se ela lutar, ela não vai conseguir chegar até o fim do mapa naqueles 20 segundos da Ultimate. E também ela vai ficar mais lenta quando estiver voando. Então fica mais fácil de um hitscan tentar acertar ela, um soldado, uma Kree. Outra mudança que eu já tinha falado pra vocês que ia acontecer, aconteceu. A Mercy recebeu um nerf na sua pistola. Quando a Mercy lutava, ela ficava com duas vezes a velocidade de ataque da pistola. Ou seja, aumentava duplamente o dano, ela ficou com o dobro de dano. A Blizzard viu que as pessoas estavam usando a Ultimate só pra matar, só pra virar um DPS. A Mercy tava sendo ultada pela Ana e tava fazendo team kill. Então a Blizzard foi lá e tirou essa modificação. Agora a Mercy, ela atira normal. E também no Ultimate, quando ela ulta, não tem amplificação de dano. Ela continua atirando como se ela não tivesse ultada. Agora vem uma coisa bem bizarra que tá acontecendo, galera. A Mercy, ela não revive mais através de escudos. Você deve tá pensando, what the fuck que você está falando, White? Pois é, galera. Olha na tela aí o que que tá acontecendo. Quando um aliado morre e, por exemplo, o Winston tá com a barreira em cima do corpo do meu aliado, eu não consigo reviver ele de fora da barreira. Eu preciso entrar na barreira e reviver ele. Por que isso está acontecendo? Eu não faço ideia. Isso pode ser um nerf? Pode ser um nerf. Pode ser um bug? Pode ser um bug. Mas cara, se isso for um nerf, meu Deus. Blizzard, para com isso. Tá feio já. Reviver fora de escudo, eu acho que tem que ser uma coisa normal. Isso aqui não pode acontecer. Isso aqui deve ser um bug, na minha opinião. Chegamos na nossa última notícia do vídeo de hoje, que é sobre a temporada 6 do Competitivo. A temporada vai começar daqui 2 horas. Vai começar lá pelas 9 horas da noite. Então já se prepara que essa Season vai ter várias, mas várias mudanças. Eu vou citar algumas aqui pra você. A primeira coisa é que os pontos competitivos mudaram. Você não vai ganhar mais 10 pontos, você vai ganhar 15 por vitória. Então, consequentemente, você vai conseguir muito mais pontos e muito mais armas douradas aí no final da Season. Lembrando também que a Season vai durar 2 meses e não 3 meses. Outra mudança muito boa é que nos pontos de controle não será mais melhor de 5. Quem vencer 2 rodadas ganha. 1x1 tem o desempate. Outra mudança agora não tão legal é que você pode cair de qualquer elo. Se você for prata, se você for ouro, você pode ser rebaixado. Antes isso só era possível quando você era mestre pra cima. Então tome cuidado pra não perder o seu ranking tão valioso. Mas não se preocupe, no final da temporada, a recompensa que você vai receber é em relação ao seu alto da temporada. Se você chegou no mestre e caiu com bronze, não importa. Você vai receber os pontos do mestre. Bom galera, era tudo isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo foi útil e informativo pra você, se inscreva aqui na Central pra não perder os próximos vídeos. E ative o sininho de notificação pra você ser notificado sempre que um vídeo for postado aqui no canal. Bom galera, siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, to indo nessa. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.